O nome de todos, mais uma vez, chamados ao trabalho, a gente encontra a misericórdia divina presente, especialmente acolhedor, mas aberto ao acaso, em nossa palavra de vida eterna, eles já me dão até uma ajudazinha naquilo que a gente vai fazer, mas nós pensamos da seguinte maneira, tudo isso que o Emmanuel falou, deve-se ao Evangelho de Jesus, mas para que esse Evangelho de Jesus estivesse aqui agora, ele, o próprio mestre, teve que estar encarnados junto de nós. E esse é um projeto tão bem estruturado, tão bem feito, que apesar dos desmandos dos homens, ele ainda permanece praticamente intacto e vivo em todas as partes do mundo, com maior ou menor intensidade, claro, mas nós sabemos, para que Jesus estivesse junto de nós, trazendo o seu Evangelho, ele fez um projeto de trabalho, e todo projeto de trabalho, nós sabemos que a vida, a vida de Jesus, não poderia prescindir desse projeto bem feito, mas também, não poderia prescindir de escolhas pessoais. Jesus, o Espírito mais elevado, que esteve encarnado entre os homens e as mulheres da terra, e diz Emmanuel, no seu livro, a caminho da luz, que para que acontecesse a presença de Jesus entre nós, houve uma reunião de Espíritos elevados, escolhidos por Deus nosso Pai, no entorno da terra, naquele período, que só aconteceram duas vezes, a primeira vez dela, quando foi montado a estrutura do nosso sistema solar, quando os planetas se desgarraram do Sol, contemando eu, que esses Espíritos construtores, encarregados por Deus nosso Pai, Espíritos puros, Espíritos crísticos, se reuniram em torno da terra, a segunda vez, quando Cristo se preparava para reencarnar entre nós, tamanha extensão da importância desse ato, do planejamento realizado, e Jesus fez as suas escolhas para estar aqui, muito bem, nessa condição, eles colocaram que, não importa a data, que nós comemoramos a vida de Jesus, chamada Natal, o mais importante, é que o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus entre os homens, é um plano, é um projeto, é uma escolha, que não se limita a um fato, e obviamente, que dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita, nós devemos saber, que quando Jesus esteve conosco, ele trouxe, o seu Evangelho, e ele não escreveu nada, ele falava, e exemplificava, e nós devemos observar, que esse Espírito de elevada hierarquia, não perdeu, não perdeu, uma única oportunidade, um único momento, em que ele não deixasse, aquelas três coisas, que hoje a doutrina espírita assume, que é, a consolação, o esclarecimento, e a oportunidade, da educação, vão pensarmos, que hoje, a terra, ainda é um planeta difícil, nós vivemos ainda, um ambiente, em profundas dificuldades, o comportamento humano, comentávamos a pouco, ainda caminha, por uma falta, de equilíbrio emocional, por dificuldades, por dificuldades no pensar, agora imagina isso, há dois mil e tantos anos atrás, quem éramos, nós, naquela época, e Jesus vem, encontra homens, incultos, encontra homens, ainda mais acanhados, no pensamento, mais limitados, no campo emocional, para fazer, a sua exemplificação, e deixar, palavras, que permanecem, até hoje, e quando ele veio, ele não procurou, as elites, do pensamento, ele não procurou, os governantes, com as suas estruturas, diz, André Luiz, no livro, cartas e crônicas, do Chico, e do Humberto de Campos, na lição número 11, eu cito a fonte, para quem quiser ler, ele é muito importante, esse livro, como todos os outros, do Chico, mas, Humberto de Campos, diz assim, que, nesse livro, junto com André Luiz, olha só, Jesus foi tão especial, na sua chegada, que ele nasceu a noite, afastado, dos lugares de burburinho, naquela cidade, para que, não vissem, as pessoas, a legião, de espíritos, elevados, que o acompanhavam, ele não quis aparecer, quando, ele, estava preparado, depois de um período, de recolhimento, o Espírito, o Espírito, mais elevado, que esteve, entre nós, trabalhou, silenciosamente, junto, aos seus pais, junto, a sua família, consanguínea, durante, muitos anos, fazendo, trabalhos, humildes, e, ao iniciar, a sua tarefa, proposta, do Evangelho, ele, foi, escolher, pessoas, para, que, auxiliassem, nesse trabalho, a pergunta é, ele, precisava, de gente, para auxiliar, de maneira mínima, mas, mais uma vez, nas suas atitudes, Jesus, mostra, de que, ele, não, veio, para, ficar, sozinho, não, veio, para, aparecer, como, pessoa, sozinha, ele, veio, para, congregar, pessoas, montar, equipes, e, preparar, outros, para, que, a sua tarefa, pudesse, ser, prosseguida, entre os homens, e, ele, não, procura, então, os, mais, elevados, os, chamados, donos, que, não, deviam ser, muitos, também, naquela época, mas, ele, procura, gente, igual, a gente, ele, procura, nos, seus, chamados, apóstolos, aqueles, familiares, teus, humildes, alguns, amigos, filhos, mas, ele, procura, também, dois, que, distoram, daquilo, tudo, ele, procura, Judas, que, era, o comerciante, e, procura, um, cobrador, de impostos, Judas, afeiçoado, aos, valores, materiais, entendia, dentro, do seu, comportamento, da sua, limitação, que, o dinheiro, consegue, fazer, coisas, e, nosso, companheiro, vai, o Isaac, ele, vai, ser, chamado, para, que, ele, possa, como, cobrador, de impostos, entender, que, também, a retirada, de bens, materiais, que, o contato, com o poder, do governo, seria, extremamente, importante, para, divulgação, do Evangelho, de Jesus, e, Jesus, sabe, Jesus, e, vai, trabalhar, com, essas, pessoas, militares, imperfeitas, ele, encontra, em Pedro, alguém, tão, profundamente, limitado, e, necessitado, que, conta, Humberto de Campos, que, certa feita, quando, ele, falou, que, ia seguir, Jesus, a mulher dele, falou, mas, você, vai, largar, tua casa, com, um filho, e, eu, sozinha, aqui, e, quem, vai, tomar, conta, dos negócios, quem, vai, sustentar, nossa, casa, e, ele, parou, e, pensou, e, esse, questionamento, para, Jesus, e, tal, qual, acontece, com, Kardec, quando, o Espírito, da, verdade, que, é, o, próprio, Jesus, como, a gente, encontra, no, evangelho, como, a gente, encontra, no livro, missionários, da, luz, essa, afirmativa, chama, Kardec, para, o trabalho dele, Kardec, também, raciocina, igual, Pedro, e, diz assim, mas, se, eu, vou, fazer, tudo isso, que, vocês, estão, me, propondo, como, é, que, eu, venha, a, minha, vida, e, Jesus, naquela, época, e, o Espírito, da, verdade, nesse, momento, são, extremamente, claros, se, eu, não, te, amasse, eu, não, havia, em nós, tal, qual, Pedro, e, tal, qual, Kardec, naquele, primeiro, momento, estamos, extremamente, preocupados, com, nosso, mundo, atual, mas, Jesus, não, para, para, ele, ele, vai, encontra, outros, companheiros, que, o, segue, para, também, chamada, exemplificação, ele, escolhe, em Madalena, em Madalena, como, a gente, vai, encontrar, no, cartas, e crônicas, numa, lição, de Emmanuel, chamada, evocação, do Natal, é, o Espírito, que, administrava, uma, casa, de mulheres, é, o Espírito, como, diz Emmanuel, amolecido, dentro, dos, prazeres, humanos, irmãos, ele, vai, encontra, Paulo, de Tarso, que, o perseguidor, orgulhoso, o agressor, que, dá, pra gente, entender, produzimos, um dos primeiros, heróis, da, do, cristianismo, que, foi, Salva, que, foi, Estevam, que, ele, mandou, apedrejar, ele, vai, encontrando, pessoas, pelo, caminho, ele, escolhe, estar, num, determinado, momento, em, que, os, chamados, homens, da, lei, religiosa, naquela época, hoje, se, fala, dos, dos, árabes, que, eles, têm, um, poder, uma, lei, religiosa, naquela época, os, outros, na, na, judeia, também, tinham, essa, mesma, lei, religiosa, e, eles, traz, uma, mulher, que, foi, encontrada, em, adultério, assim, dizia, não, precisava, provar, mulher, era, um, ser, inferior, e, permaneceu, assim, durante, muito, tempo, e, Jesus, ao, trazê-lhe, a, mulher, ele, escrevia, na, areia, silenciosamente, e, para, provocá-lo, para, ver, se, ele, iria, contra, a, lei, dizia, o que fazer, com essa mulher, a, lei, manda, apedrejá-la, e, ele, vira para as pessoas, e, fala assim, olha só, quem, entre, nós, que, não, tenha, cometido, erros, que, atire, primeira, guerra, ele, chama, atenção, ele, não, contraria, aquelas, pessoas, exemplificando, não, julgar, e, não, condenar, ele, protege, aquela, mulher, mas, ele, não, dá, mole, para, ela, não, quando, ela, agradece, a, ele, o que, que, a, ele, fala, e, não, é, mais, ele, sempre, tomou, esse, tipo, de, atitude, com, várias, pessoas, e, quando, ele, se, encontra, a, conversar, com, uma, senhora, que, tirava água, do, poço, olha só, uma, mulher, não, conversava, com, homens, quanto, mais, homens, estranhos, era, proibido, isso, daí, e, ele, 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 conversa, com, uma, mulher, ele, dá, atenção, para, aquela, mulher, ou, seja, ele, modifica, um, padrão, de, comportamento, do, homem, em, relação, ao, gênero, e, assim, ele, vai, tomando, atitudes, a, cada, instante, trazendo, esclarecimento, a, cada, momento, a, pergunta, é, por que, é, que, ele, escondeu, e, permitiu, que, determinadas, pessoas, com, limitações, profundas, trazendo, comportamentos, indevidos, e, até, avessos, a, ele, estivessem, trabalhando, com, ele, ele, julgou, ele, oportunizou, mas, no livro, Boa Nova, na lição, número 5, o, existe, o, do, nosso, Humberto Gomes, chamada, a lição, se chama, o pedido de Jesus, diz que, Jesus, pede, a Pedro, numa situação, que ele estava, trabalhando com todo mundo, que vá, a casa, de um curtidor, conhecido, e fosse acudir a filha dele que estava doente e perturbada e Pedro sai até a casa desse senhor e encontra o dono da casa bebendo num bar irresponsavelmente e sai procurando a casa desse senhor porque ele não falou encontra um dos filhos dele que estava jogando e perdendo o dinheiro do pai o filho escorraça Pedro dizendo que ele trazia uma sorte para ele no jogo ele caminha mais ainda e encontra a mãe da família e ela com dificuldades aceita que Pedro entrasse na casa e ao entrar na casa ela aponta um caminho Pedro entra naquele caminho e encontra um outro filho roubando o próprio pai o filho briga com ele pensando que ele também é um ladrão e depois dele conversar e pedir desculpas e enfim coloca ele no aposento que se encontrava a moça doente e a moça perturbada desfere impropéreos a Pedro expulsa Pedro de lá e Pedro volta triste e encontra Jesus e Jesus pergunta foi na casa do curtir acudiu a moça e desfia tudo o que ele passou faz críticas a cada um deles e diz assim assim não dá não deu para acudir essas pessoas e Jesus em silêncio olhou e falou eu conheço esse senhor conheço a sua família conheço a filha dele e sabia de tudo isso e Pedro ficou olhando assim para ele e ele falou o seguinte Pedro eu não pedi que você fosse fazer uma análise e uma crítica das pessoas eu só pedi que você fosse limpar e eu preveni que através da sua prece Deus ajudaria essa família muito bom mas mais ainda nós encontramos uma outra situação em que Levi um dos seus discípulos um cobrador de impostos após ser acudido por Jesus se interessa a seguir Jesus e fica todo feliz e ele encarregado porque ele tinha conhecimento da divulgação do evangelho e Jesus havia perfeito ele falou olha as pessoas vão começar a chegar e chega as primeiras três pessoas na casa dele porque todos procuravam aqueles que se encontravam ao lado de Jesus e ele olha para aqueles três e diz para um deles ó você é um aleijado para o outro diz assim a sua família tinha escorrado só por mau comportamento e o terceiro deles falou o seguinte olha você é um desequilibrado comportamental mais ou menos nessas palavras os três foram embora tristes porque não foram acolhidos chega Jesus depois do dia de trabalho para comer com eles e Levi conta para ele o que tinha acontecido diz dos três primeiras pessoas que haviam chegar e fala assim Jesus mandei-os embora porque o que a gente vai fazer com esses três nós precisamos escolher pessoas com capacidade e ele diz assim eu não vim para os santos eu vim para os necessitados para os doentes do corpo e do espírito se a gente desprezar aqueles que estão em sofrimento se a gente desprezar aqueles que estão em desequilíbrio que se encontram aptos e querendo receber o auxílio da espiritualidade superior nós não vamos encontrar esse mesmo comportamento entre os governadores ditos reis príncipes etc entre os chefes de exércitos porque rapidamente essas pessoas se surgiriam e colocariam seus pontos de vista os seus entendimentos naquelas situações e não dentro do nosso projeto tal qual a situação de Pedro tal qual a situação de Levi nós vivemos hoje no nosso mundo atual na nossa situação atual e como nós encontramos no evangelho segundo o espiritismo a orientação de que muitos os chamados e muitos os escolhidos devido a oportunização que a doutrina espírita possa trazer para nós porque no evangelho todo mundo dizia que eram muitos chamados e poucos os escolhidos mas quando a gente aprende mais quando a gente estuda mais nós nos tornamos mais responsáveis mas quando a gente aprende mais estuda mais o que que isso mostra para a gente que nós não devemos transformar o mundo nós não viemos para esse tipo de fato nós viemos para transformar a nós mesmos porque não existe transformação do mundo sem a transformação das partes e essa foi a escolha de Jesus aparecer num mundo distante do governo central que era Roma num lugarzinho tido como rebelde num grupo de pessoas profundamente limitadas mas o cristianismo não pereceu o evangelho de Jesus não pereceu porque ele estava comando porque o natal de Jesus depende de um projeto extremamente bem feito e novamente a gente busca o livro Boa Nova numa lição Os Discípulos fala de Jesus que ele escolheu seus discípulos e fala das dificuldades que ele tinha nas conversas com esses companheiros dele e ele fala num determinado momento da sua palestra que eles passariam por dificuldades não prometeu pra eles facilidades e nesse momento ele diz assim mas caminhem pelo mundo enfrentem as dificuldades assumam responsabilidades porque eu estarei pessoalmente com cada um de vocês mas nós quando aparecem pessoas necessitadas diante de nós nós até podemos estender a mão mas acolhê-las e dar possibilidade de trabalho esse é o papel principal oportunizar o desenvolvimento e o crescimento dessa pessoa isso é o que nós temos como objetivo porque a doutrina espírita tal qual o evangelho de Jesus porque é dirigida por ele porque faz parte do projeto natalino de Jesus e natal não é um dia do ano é um projeto de vinda de Jesus com suas equipes com sua estrutura é um projeto de permanência diária e sempre mas nós temos medo nós temos dificuldades num dos capítulos do livro dos mensageiros que está hoje nos cinemas chama oficina de nosso lar esse é o outro capítulo é um pequeno centro espírita numa casa de uma senhora numa periferia do Rio de Janeiro e ao chegar nessa casa eles encontram através do caminho e eu ouvi um comentário que eles mostraram muito umbral e eles mostram o André Luiz vem porque a primeira vez que ele vem a trabalho pela espiritualidade aqui na terra como trabalhador oficial e ele encontra um ambiente altamente perturbador nas ruas até que eles chegam nessa casa e são acolhidos e André questiona Niceto que é o mentor do trabalho que é feito nesse período de estudo deriva o livro Os Mensageiros e ele questiona Niceto o que eles tinham visto que dificuldade que aquela ali que um grau que aquele nas ruas comuns e ele diz assim porque o André manifesta medo ele não fala em medo ele fala em receio e o Niceto diz assim muitos companheiros de elevada condição de saber ao virem da espiritualidade para a terra pedem o adiamento dos seus projetos por não querer enfrentar as dificuldades do mundo que nós nos encontramos o que que o André quer dizer com isso ele quer dizer que estar no mundo em que nós estamos não é fácil Jesus demonstrou isso inúmeras vezes ele enfrentou a ignorância do mundo ele enfrentou a violência do mundo mas quando questionado a respeito do poder de mando no mundo os chamados governos do mundo o que que ele disse dai a César do que a de César ele não orientou a revolta porque a revolta produz revolta maior ainda e sabendo o que se encontrava no mundo e nós sabemos que nós nos encontramos no mundo que traz profundas limitações Jesus falou isso também João quando ele perdoa as pessoas na luz o que que ele pede ele diz assim perdoa-os pai porque eles são mais ignorantes do que mal a característica nossa ainda na nossa atualidade é de profundas dificuldades no nosso relacionamento por que porque ainda nós não nos educamos quando Emmanuel se encontra com Chico pela primeira vez ele pede para o Emmanuel que para trabalhar para o Chico que para trabalhar com ele precisava de três coisas disciplina disciplina e disciplina aí eu pergunto para as pessoas assim o Emmanuel achava que o Chico não escutava direito para repetir a mesma coisa ou o Chico não tinha entendido direito por isso ele repetiu várias vezes para fixar ou ele quis dizer Chico nós você para trabalhar aqui vai precisar disciplina nos três setores da evolução do homem você vai ter disciplina no fazer você vai ter que ter disciplina emocional e disciplina no pensar nós seres humanos comuns da massa média da humanidade e eu uso a pessoa a primeira pessoa do plural nós porque eu me classifico junto agora se alguém está superior a isso me perdoe não vai se obter porque ficou superior então assim qual é a disciplina do fazer a disciplina do fazer veio na primeira revelação dos preconceitos de Jesus o decálogo de Moisés a gente sempre teve oportunidade de falar aqui e na nossa última reunião acha que o decálogo de Moisés tem necessidade hoje no mundo atual ele colocar que é o mandato divino dizer que não pode matar que não pode roubar que não pode mentir levantar falso testemunho acha que precisa desse tipo de coisa aí a gente vai responder até hoje nós não aprendemos o primeiro passo da revelação divina do projeto de Jesus porque ele está aqui desde a montagem do nosso mundo dirigindo a humanidade terrena e nós não aprendemos o fazer nós ainda não aprendemos o primeiro passo que são aquelas dez coisinhas que não pode querer o que é dos outros então nós não aprendemos a controlar o fazer vem Jesus e fala do campo emocional fala para a gente aceitar o outro aceitar as diferenças estender a mão aqueles que mais necessitam os caídos escolhe por exemplo as pessoas humildes e necessitadas libertam um campo social que é uma questão feita fortificação século 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 depois não tratou os companheiros de trabalho como servos mas sim como amigos se abaixa e lava os pés dos companheiros para mostrar exemplificar a humildade e mais uma vez Pedro bravo durão não entendendo a situação e o exemplo de Jesus ficou para o final e disse assim não eu não sou igual a eles mestre que permitiram que o senhor se colocasse na condição de servo lavando os nossos pés eu não vou permitir isso Jesus responde para ele Pedro você vai precisar de mim disso e muito mais porque sem mim você não vai conseguir fazer nada nós ainda não controlamos o nosso campo emocional vem depois a terceira revelação com Kardec e o Espírito da Verdade que é o próprio Jesus e fala que nós temos responsabilidade no nosso pensar que o nosso pensar é co-criador que ele produz estruturas que nós plasmamos coisas em nós e nos outros que nós somos responsáveis pelo nosso equilíbrio próprio e daqueles que nos servem mas dá para entender o que que o homem atual escolhe os dirigidos desequilibrados os pensadores orgulhosos os heróis sanguinolentos que deixam na sua passagem dor e sofrimento e até a morte porque isso nos atrai em plano de igualdade é dessa maneira que a gente ainda pensa e quando a gente fala no Natal novamente a gente lembra a data festiva do nascimento de Jesus e faz as nossas comemorações em nome dele mas muito mais pelo nosso prazer e pelas nossas festas e esquecem que Jesus esteve aqui e está aqui nesse momento através do projeto de educação da humanidade quando o evangelho segundo o espiritismo diz assim aquele mundo foi dado muito será pedido é porque hoje nós já devemos ver o Natal de Jesus que a vida dele o estar dele junto de nós você fala assim não João ele prometeu ele está aqui quem duvida de que ele está aqui através dos inúmeros companheiros que a gente tem veem leiam a lição de hoje que foi falado inicialmente mais ainda das quantidades de livramentos que a gente tem das quantidades de coisas que não nos acontecem e nós só agradecemos as coisas que acontecem e que nós entendemos já de alguma maneira que nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos mas mesmo assim nós ainda não escolhemos auxiliar a nossa família mas sim retirar da nossa família a nosso benefício que puder óbvio que isso está mudando nós ainda não escolhemos acudir aqueles que se encontram mais frágeis diante das diversas situações sociais no mundo mas pregamos o separatismo nós ainda vivemos o conceito de nação e não de humanidade Jesus quando esteve conosco e o que ele deixou para a gente o que ele pediu para fazer ele pediu para amar o próximo mas ainda nós não sabemos amar nós encontramos no Evangelho sobre o Espiritismo no capítulo 11 a frase de Lázaro que diz assim o homem atual ainda é uma mistura de sensações e instinto com lampejos de sentimento e também nós encontramos no capítulo 11 dizendo o seguinte que o amor é o ápice do sentimento se nós ainda temos lampejos de sentimento como é que Jesus escolheu estar entre nós porque ele sabe das potencialidades que cada um de nós tem que os desequilíbrios são transitórios mas como o Emmanuel falou para o Chico as alegrias também que numa determinada escola tem momentos de estudo e raros intervalos de merenda nós vemos aqui na terra para estudar e não para merendar como diz a minha amiga volto mais ainda nós precisamos raciocinar tudo aquilo que nos acontece ao teu redor e tentar a todo momento um projeto educativo de nós mesmos através do pensamento da razão é por isso que na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo está escrito fé raciocinada é aquela que pode enfrentar a razão a fé verdadeira é aquela que pode enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade e nós ainda não conseguimos fazer isso mas temos que observar os exemplos que nós encontramos no Evangelho porque lá tem tudo o que a gente precisa e se lá tem tudo o que a gente precisa o que vem fazer a doutrina espírita vem alargar as nossas capacidades de entendimento daquilo que é fundamental por isso que Jesus falou eu não vim destruir as leis e o governo vim dar-lhes cumprimento Kardec diz eu não vim destruir Jesus mas dar-lhe cumprimento Jesus veio no projeto educativo por isso ele recebeu e aceitou o nome de mestre Kardec é muito claro dizer que a doutrina espírita é um projeto de educação quando a gente encara o Natal que foi a escolha de Jesus de estar entre nós e eles escolheu pessoas em profundas dificuldades que se fôssemos nós os administradores não escolheríamos nós fazíamos uma seleção dos melhores os mais potencializados os mais capacitados que dispensaríamos os outros Jesus fez o que? investiu em todos aqueles que necessitavam porque sabia de antemão que nós como ele afirma categoricamente seríamos capazes de fazer tudo aquilo que ele fazia aqueles que chamávamos de prodígios e muito mais porque nós carregamos uma potencialidade de desenvolvimento e desenvolver de melhorar-se mas para melhorar nós precisamos assumir as nossas responsabilidades de melhor o próximo que se encontra na frente da gente ele é uma oportunidade de trabalho e comprovação chamada prova do nosso entendimento e aprendizado a escolha de Jesus é cada um de nós ninguém está afastado ele não fez qualquer isenção e afirma categoricamente nenhuma das ovelhas que o pai confiou será perdida dessa maneira acolhidos por Jesus companheiros do seu trabalho ele só pede uma coisa para a gente vocês serão chamados meus amigos se fizerem o que eu mando e o que eu mando é simples porque a minha condução o meu jugo é suave e não pesa nada para ninguém a minha carga é leve nós entregamos a Jesus o nosso companheiro que escolheu estar conosco escolhamos também o nosso amigo que é Jesus amado amado a noite de hoje queremos que aprofundemos a nossa vontade no sentido de amarmos mais uns aos outros de tolerarmos mais uns aos outros de darmos mais uns aos outros de olharmos mais compassivamente uns aos outros de escutarmos coisas positivas de esternarmos através dos nossos braços do nosso fundo do nosso fundo do nosso coração o teu excesso sentimento de amor e vontade porque na realidade senhor se não fosse assim tu não teríamos tratado por nome de irmãos que entendemos assim a grandiosidade dessas suas palavras que na realidade todos nós somos irmãos filhos do mesmo e que a tua paz senhor Jesus o teu amor infinito se faça presente hoje e sempre em nossas vidas em nossos corações e que essa a 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